A gente está saindo aqui do povoado de Caixa d'água da Esperança, um lugar muito legal, já vi uma produção de cachaça, graças a Deus choveu hoje, está muito legal aqui, né? Muito legal, né Toledo? Esse lugar é muito gostoso, tem uma energia muito boa, a gente ouve o som dos passarinhos cantando, a gente sente um ar puro, realmente a Caixa d'água é um lugar bem diferente de Tiradentes. Agora você deve estar achando estranho em casa porque chama Caixa d'água da Esperança. A gente vai explicar agora e é um ponto histórico também importante que o Dalton vai mostrar para a gente porque acabamos de chegar. Está ela aí, né Toledo? Essa é a Caixa d'água? Essa é a famosa Caixa d'água. A fazenda chamava-se Fazenda Esperança, então o nome do distrito ficou sendo Caixa d'água da Esperança. Ela é toda de ferro, né? Ela faz parte do complexo ferroviário, fazia parte da estrada de ferro oeste de Minas, e aqui o trenzinho Maria Fumaça, ele seguia a sua viagem em direção a Antônio Carlos, ou retornando, e aqui ele abastecia a água para fazer o vapor. Ele não tinha autonomia para grandes distâncias, Toledo, então era muito comum que houvessem pequenas estações, quando não fosse possível estações, haviam essas caixas d'água. Está aí aqui, do lado aqui, será que era um ponto de apoio assim, uma casinha? Não, isso é recente já. Isso aqui é um empresário de Tiradentes, criou um espaço aí, ele tem a ideia de criar uma estrutura para que caminhantes, para que ciclistas tenham um ponto de apoio aqui no povoado, né? Mas é uma construção recente, ela não remonta os períodos antigos da ferrovia aqui. Muito legal, gente, o que faz a Maria Fumaça funcionar? Vocês estão vendo demais aí, né? Coloca-se ali a lenha para fazer o fogo, mas o que movimenta a Maria Fumaça é o vapor. Até hoje ela ainda funciona a vapor. E o vapor precisa de água, ali aquele fogo vai esquentando a caldeira e aí começa a gerar o vapor que faz tudo movimentar. E aqui era um dos pontos onde a Maria Fumaça parava para encher d'água e ter o vapor. Aqui então, Dalto, tinha uma linha de trem? Tem, ainda é possível a gente ver resquícios, está vendo ali, Toledo? Algumas plataformas para subida e descida do maquinista, do foguista, né? E ao longo do caminho, você percebe que a própria topografia do terreno, ela é uma topografia de ferrovia. Tanto que nós estamos bem fisicamente, não estamos cansados por ser uma trilha quase que em sua totalidade plana. Então o nível de esforço, ele é muito menor do que a gente imagina estar em Minas, entre as montanhas e ter que suar. Aqui é um passeio bem diferente. Tanto que deu para a gente trazer a Cris, a Sofia, veio ali de Garupa, né? É um passeio, como eu mencionei lá, que dá para toda a família. Muito legal e a gente fica triste de não ver mais trilhos aqui. Eu gostaria de, em vez de estar de bike, a bike está do lado aqui, numa estradinha lateral e a locomotiva passando aqui, a gente rodando Minas Gerais inteira, conhecendo tudo de trem. Infelizmente isso acabou, mas Tiradentes ainda tem uma maria fumaça rodando lá, até São João Del Rey, muito legal. Deixa eu te falar, quero ver o Rio das Mortes, tem jeito? Vamos, vamos mostrar o lendário Rio das Mortes para vocês aí. Então vamos para lá. E neste clima gostoso de Tiradentes, essa cidade é maravilhosa. Estou fazendo matérias interessantíssimas por aqui. O lugar que exala história, locais especiais e um clima fantástico. E eu, é claro, nesse ambiente todo me lembro da coleção Damper Veredas. E tenho um recado especial para vocês. As melhores viagens guardam grandes histórias. Histórias de ideais, pessoas e seus grandes feitos. A nova coleção Damper Veredas se inspira em viagens, em passeios a pé, no quanto o Brasil nos surpreende, no regionalismo e na suavidade que a natureza nos oferece. E é claro, no conforto e na qualidade que já são marcas registradas. Damper Veredas, o seu bem-estar natural. E nós contamos, é claro, com a qualidade da Damper. E essa coleção Damper Veredas, ela tem como marca registrada, a mistura certa entre estilo e o conforto que só a Damper tem. Estilo para quem gosta de andar a pé por Minas Gerais e pelo Brasil. Conforto para quem gosta de viajar sem destino, curtindo o que há de melhor nas histórias do nosso país. Então, venha conhecer esta novidade. Damper Veredas, seu bem-estar natural. A gente continuou fazendo o passeio de bike da Y-Trip, do meu amigo, e chegamos agora a um lugar muito importante, né, Dalton? Que é o Rio das Mortes. O lendário Rio das Mortes, né, Toledo? O Rio das Mortes foi extremamente importante na divisão territorial. Separava as duas vilas de El Rey, Toledo. A vila de São José ficava à direita do rio. Que hoje é Tiradentes. Que hoje é Tiradentes. E a margem esquerda do rio ficava São João del Rey. Então, o Rio das Mortes, ele era o divisor de águas. E nele existia a comarca do Rio das Mortes, a grande comarca do Rio das Mortes, que abrangia boa parte do sul de Minas, do centro-oeste mineiro e até mesmo da zona da Mata, Toledo. Então, o Rio das Mortes é o ícone da nossa região. É muito legal e hoje, ele que tem sofrido muito com esgoto, com assoreamento, com as agressividades que vêm tanto do campo quanto das cidades, hoje ele está bonito porque choveu a noite inteira. A aviação Cipó não tem medo de chuva. A gente gosta dessa água que cai e que traz vida, traz esperança e traz mais água para os rios tão sofridos de Minas Gerais. Agora, a questão do nome dele, Rio das Mortes, é um pouco controversa ainda, né? Existem algumas versões, Toledo, que vão direcionar a guerra dos Imboabas. Existe uma versão de guerras entre povos indígenas e seus dominadores bandeirantes. Mas, em todas elas, há um fato comum. A morte. É o rio que trazia uma recordação não muito boa para as pessoas que por aqui transitavam no século XVIII, XIX e até mesmo no começo do século XX. Ele devia ter muito mais água, uma correnteza muito mais forte. Na época, a chuva era mais intensa, tinha mais mata. Então, aqui não devia ser um lugar muito fácil de atravessar, não. E também, como o Dalton falou, a guerra dos Imboabas, que foi a primeira guerra civil de Minas Gerais, paulistas contra os baianos e outros povos que vinham para Minas Gerais. Muito sangue rolou por aqui, muitas mortes. E está aí apresentado o rio que foi cenário de tudo isso e até hoje é cenário da cidade. Ah, com certeza, o Rio das Mortes, apesar de, como você mencionou, está sendo aí agredido, mas ele é muito querido por nós, tanto na questão histórica quanto no nosso cotidiano. Nossa vida está no Rio das Mortes, ok? E também ele passa lá no centro de Tiradentes, ali do lado da estação ferroviária. E a gente torce para que as prefeituras aí tratem os esgotos, o governo federal ajude o estadual e a gente tem aí só beleza no Rio das Mortes. E quem sabe daqui uns dias, Dalton, a gente possa nadar aqui. É, ou fazer o passeio de bote que a gente faz em outro rio, né? Seria uma grande oportunidade. Agora nós vamos para a última estação. A estação de Prados. Novidades lá para vocês também. Nós estamos novamente em Itabirito para acompanhar o que há de melhor na culinária mineira. É o Viação Gastronômica, que começou no último dia 15 de abril e vai até 14 de maio. Estão participando os principais bares e restaurantes de Itabirito. E eu convido você a acompanhar esse festival que tem muito sabor e criatividade. E quem vai fazer a receita hoje para nós, que nós vamos aprender, é do bar Tia Doura, a Yuvana. Tudo bom, Yuvana? Tranquilo. Ela vai mostrar para a gente o que que preparou para esse festival. Qual que é o seu prato? É o Frang Nobis Teadora. Frang Nobis? Sim. Por quê? Tem frango e ora para o Nobis? Sim. E o tema que eles deram para a gente esse ano, esse ano foi o que a cultura, né? Imigrantes deixou para a gente de cultura na alimentação, tanto brasileira, mineira e Itabirito. E nós fizemos uma pesquisa e nós pegamos a cultura americana como influência. E nessa pesquisa que nós fomos trabalhando, nós construímos o nosso prato sobre isso. É tanto que nessa pesquisa que nós fizemos para o prato, para o festival, nós descobrimos que o ora para o Nobis também é de cultura americana. Ele é americano? Sim. Veio com os arcos americanos? Isso. Veio de lá, mais do sul da região dos Estados Unidos e veio passando pela Argentina, pelo Caribe, chegando em Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e outras cidades mineiras. Eu achava que o ora para o Nobis era nosso. Bom, eu também achava, até aprofundar um pouquinho mais para a criação do prato. Então são várias plantas aí que vieram para o Brasil e daqui também saíram várias para o mundo afora. Então, vamos contar para o pessoal os ingredientes desse prato? Sim. Anote aí o que você precisa para fazer esse prato bem saboroso aqui do Viação Gastronômica em Itabirido. 30 gramas de maionese. 30 gramas de mel. 30 gramas de mostarda. Pimenta calabresa, orégano, alecrim, sal. 200 gramas de batata bolinha. 30 gramas de manteiga. 50 gramas de ora para o Nobis picadinho. Meio quilo de bacon picado. 1 quilo de coxinha. 1 cebola. 1 quilo de farinha de trigo. 2 ovos. Pimenta biquinho, limão, alface, tomate e pimental. Eu estou gravando em Tiradentes e, como sempre, venho em veículo da Loca Gerais, a melhor locadora do Estado. Lá você encontra veículos para todas as necessidades. Carros populares, mais luxuosos, vans, caminhonetes. O que você precisar, a Loca Gerais tem. Com os melhores preços. Então, faça como eu. Viajando a trabalho ou mesmo a passeio com a família, escolha a melhor empresa do mercado. Porque pensão e locadora em Minas. Loca Gerais. Uai! Atenção. 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 Legenda Adriana Zanotto